Bom, a gente está hoje aqui no Splash Mountain e é uma atração que molha, tá? Então a dica é, quem puder ficar ali no carrinho do lado esquerdo vai se molhar menos, porque tem um monte de curva para a direita e tem uma cachoeira no meio do caminho, então quem está na direita vai se molhar com certeza, tá? É uma atração que está, para quem não marcou Fast Pass hoje, por exemplo, no sábado está 90 minutos, é uma atração que fica cheia, hoje o parque está cheio, tá? Mas não tem jeito, vai se molhar de qualquer forma. Depois vou colocar umas imagens da queda d'água ali que é onde molha a galera, valeu? Essa é a dica aí, até a próxima! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí? E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.